10 de abril, o lugar chamado Calvário, Lucas 23, 33. O Monte da Consolação é o Calvário. A Casa da Consolação está construída com a madeira da Cruz do Calvário. Nenhuma outra cena na história ilumina tanto a alma como a tragédia do Calvário. A luz brota da escuridão do meio-dia no Gógota e todas as ervas do campo florescem alegremente debaixo da sombra daquela madeira que antes era maldita. Naquele lugar de sede a graça cavou uma fonte que jorra água pura como o cristal e cada gota é capaz de aliviar as misérias da humanidade. Você que tem passado por tempos de conflito confessará que não foi no Monte das Oliveiras onde encontrou consolação, nem no Tabor, nem no Sinai. Dirá que o Getsemane, o Gabatá e o Gógota foram os meios pelos quais você obteve consolação. As ervas amargas do Getsemane têm frequentemente removido as amarguras de sua vida. O açoite do Gabatá banido às suas inquietações e os gemidos do Calvário repelido todos os outros gemidos. Não é estranho que a hora mais negra, que já despontou na terra pecaminosa, tocasse o coração com poder e luz, dando mais consolo do que a alegria de um anjo? Para que os olhos do lamentador se envolvam à cruz mais rapidamente do que para Belém, onde nasceu Jesus? Portanto, o Calvário nos proporciona consolações raras e preciosas. Jamais teríamos conhecido o amor de Cristo em toda a sua profundidade e amplitude se Ele não tivesse morrido. Não poderíamos imaginar a profunda afeição do Pai se Ele não tivesse entregue o Seu Filho à morte. As misericórdias comuns das quais desfrutamos todas cantam sobre o amor, assim como as conchas, quando colocamos-nas aos ouvidos, sussurram sobre o profundo mar de onde veio. Mas se desejamos ouvir o próprio oceano, não devemos olhar as bênçãos cotidianas, mas o que aconteceu na crucificação. Aquele que deseja conhecer o amor, retire-se ao Calvário e veja o homem de dores morrer. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade. Acesse www.ministériofiel.com.br Acesse www.ministériofiel.com.br